Cara, eu gostei muito da música Casinha Favorita, da Juliane, com a Isadora, e tô até um pouco receoso de falar sobre ela depois de tantos vídeos que eu assisti. Nesse trecho, especificamente, sumiu com toda a bagunça que eu criei e com toda a sujeira que eu guardei e jogou tudo fora. Minha interpretação foi tipo que Deus nos limpa, nos purifica do pecado quando nós decidimos viver na luz. Primeiro é João 1, 7. Porém, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros e com o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo pecado. Não é isso que essa música fala, porque se foi isso, eu concordo, óbvio, a Bíblia fala isso, mas se não foi isso, aí nós temos que rever mesmo. Ah, e uma parte que questionaram muito, Casinha Favorita, falando de favoritismo, eu não vi como favoritismo, não, eu vi como se sentir amado por Jesus mesmo. E antes de falarem que eu tô querendo passar pano pra Isadora, não, gente, um tempo atrás, há um tempo atrás, até montar uma peça de teatro que fala exatamente isso que eu fiz. Na peça, tem uma personagem presa em pecado, vício, doença, e ela decide entregar a vida pra Jesus, e Jesus vem e a purifica. Jesus não habita nas trevas, verdade, as decisões são minhas, verdade também, mas é impossível sair do pecado sem Jesus, afinal é o sacrifício dele que proporciona isso, e a própria música fala isso. Só pra ser mais claro, eu concordo com os vídeos que eu assisti de que Jesus não compactou com pecado, ele não faz habitação em casa suja, mas eu não acho que seja isso que a música quis dizer. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.